Olá meus amores, tudo bem com vocês? A receita de hoje é uma receita fácil, rápida, vai só dois ingredientes. Vamos fazer uma trufa de chocolate com leite condensado, de uma forma diferente. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Deixe seu like, comente, se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos lá acompanhar essa delícia comigo? Nossa trufa de chocolate com leite condensado, vamos utilizar só dois ingredientes. O leite condensado e o cacau em pó. Eu estou utilizando esse aqui, sem açúcar. Tá bom? Vamos lá. Numa panela, vamos colocar o leite condensado. Então meus amores, vamos levar ao fogo. Isso aqui, ele ferve muito rápido, então tenha cuidado para não queimar, tá? Então meus amores, ele ferve muito rápido e quando começar a borbulhar as laterais, aí ele já pode tirar do fogo e já está bom, tá bom? Então, ferve muito rápido, então tem que ter cuidado para não queimar. Olha as laterais, começam a borbulhar, tá vendo? E aí, já pode desligar o fogo e já está bom. Vou utilizar 100 gramas de cacau, cacau em pó. Vou peneirar aos poucos. E vou mexendo para dissolver todo o cacau. Vou fazendo esse processo por três vezes, peneirando o cacau e mexendo a massa. Vamos misturar o restante do cacau. Então, a massa deve estar bem grossa agora, tá bom? Vamos misturar aqui, peneirar o restante. Depois que nós misturar aqui, a mistura vai ficar bem grossa, tá bom, gente? Vamos mexer até que a consistência fica firme e grossinha. E aí, meus amores, fica nessa consistência. Ó, bem durinho. Eu vou pegar uma vasilha com um prato e eu vou forrar o plástico frio. Desse jeito. E eu vou estar colocando a minha consistência aqui nesse prato. No prato em cima do plástico. Vamos dar uma ajeitada, espalhar. Vou cobrir com plástico frio. E vou levar à geladeira por duas ou três horas. E vamos levar à geladeira por duas horas. Tá bom, meus amores? Então, meus amores, depois que colocam o chocolate na geladeira, fica mais fácil para cortar. Vamos polvilhar o cacau aqui na bancada. Vou cortar em quadradinhos. Aqui, gente, você vai cortar em quadradinhos do tamanho que vocês quiserem. E vai polvilhar o cacau aqui por cima para não grutar nas mãos. Feito isso, vamos pegar e modelar. Desse jeito. Se vocês quiserem também, pode fazer a bolinha. Desse jeito. Vocês vai modelando e passando para uma vasilha. Uma travessa. Aí fica ao que é pra de vocês. Tá colocando assim ajeitadinho. Né? Fica bonitinho. Eu vou fazer com todos. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, ficou desse jeito. Vamos peneirar aqui um pouquinho por cima. De cacau. Geralmente, as trufas têm forma arredondada, né? É mais fácil e rápido de fazer. Mas vocês podem modelar a forma que vocês quiserem. Tá bom, gente? Esse tipo de trufas não derrete. É doce, saborosa e macia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o seu like. Comente, compartilhe com seus amigos. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva.